O jeito como você encara os seus problemas é decisivo para saber se você vai ficar rico ou se vai continuar sendo pobre ou classe média. A forma como você lida com os problemas é crucial para você fazer fortuna. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje você vai saber quais são os pensamentos e atitudes de quem fica muito rico para você fazer isso também. E eu te convido desde já a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos sobre prosperidade. Mas eu já aviso que as dicas que eu vou ensinar no vídeo de hoje não são para qualquer um. Porque vão ser tapas na cara de muita gente. Se você é do tipo que se ofende com qualquer coisa, talvez esse vídeo não seja para você. Mas se você for forte para aguentar certas verdades, então vamos lá. Para ficar rico você precisa ser maior do que os seus problemas. Uma frase que o livro Segredos da Mente Milionária menciona várias vezes é que enriquecer não é um passeio no bosque. Enriquecer é uma jornada cheia de obstáculos. A estrada para a riqueza é repleta de perigos e armadilhas. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas não entra nessa estrada. Elas não querem os conflitos, as dores de cabeça e as responsabilidades. Em outras palavras, elas não querem problemas. Nesse aspecto se encontra uma das maiores diferenças entre as pessoas ricas e bem-sucedidas e as de mentalidade pobre. As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas, enquanto que as de mentalidade pobre são menores do que eles. Quem pensa pequeno faz qualquer coisa para evitar obstáculos. Quando se vê diante de um desafio, ela sai correndo. Só que a ironia é que nessa busca por uma vida sem complicações, essas pessoas acabam tendo outros problemas decorrentes da falta de dinheiro. Elas acham que ter dinheiro dá muito trabalho, mas a verdade é que ser pobre é muito pior. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, mas crescer em termos de ser humano para se tornar maior do que qualquer adversidade. Numa escala de 1 a 10, imagine que você é uma pessoa que tem força e determinação de nível 2 e enfrentando um problema de nível 5. Eu te pergunto, essa dificuldade parece grande ou pequena? Olhando do nível 2, um obstáculo do nível 5, obviamente, parece um grande problema. Agora imagine que você evoluiu e a sua força atingiu o nível 8. Eu te pergunto novamente, esse mesmo problema de nível 5 parece grande ou pequeno para você? Ele provavelmente se transformou em um probleminha. Agora imagine que você se tornou uma pessoa com força de nível 10. O mesmo obstáculo de nível 5 é agora um grande ou um pequeno problema? A resposta é que ele simplesmente não é mais um problema. O seu cérebro nem sequer o registra como sendo um problema. E ele não produz qualquer energia negativa. Ele é apenas uma ocorrência normal do seu dia a dia, como escovar os dentes e se vestir? Observe que, independentemente de você ser rico ou pobre, de pensar grande ou pequeno, as adversidades não deixam de existir. Enquanto você respirar, sempre vai estar diante dos problemas da vida. O tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu próprio tamanho. O livro Segredos da Mente Milionária traz uma frase que diz que se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que você está sendo uma pessoa pequena. O seu mundo exterior é um simples reflexo do seu mundo interior. Sempre que você pensar que você tem um problemão, pense, eu estou sendo pequeno. Quanto maiores forem os problemas com os quais você conseguir lidar, maior vai ser o negócio que você vai ser capaz de conduzir e maior a fortuna que você vai ter capacidade de acumular. A sua riqueza cresce na mesma medida que você cresce. Um dos motivos pelos quais as pessoas ricas são maiores do que os problemas é porque não estão concentradas nos obstáculos, mas nas metas. Em geral, a mente focaliza uma coisa principal de cada vez. Ou seja, ou a pessoa está se lamureando por causa da dificuldade, ou ela está trabalhando para vencê-la. Os bem-sucedidos são orientados para as soluções. Eles empregam o seu tempo e a sua energia pensando em estratégias para os desafios que surgem e criam sistemas para garantir que o problema não volte a ocorrer. As pessoas de mentalidade pobre são orientadas para os problemas. Elas perdem tempo e energia se queixando e raramente encontram soluções efetivas para amenizar a dificuldade. Muito menos para que ela não volte a surgir. Os ricos não fogem das adversidades. Não se esquivam e nem se queixam delas. E se você se torna um mestre em lidar com problemas e superar qualquer obstáculo, o que é que pode te impedir de alcançar o sucesso? A resposta é nada. E se nada pode te deter, você não para nunca. E se você jamais para, conheceu as opções que você possui na vida? A resposta é todas. Como nada pode te frear, todas as coisas vão estar à sua disposição. Você apenas escolhe e aquilo é seu. Isso é que é a liberdade. Sempre que você se sentir perturbado por um grande problema, lembre-se que você está sendo pequeno. E depois faça uma lista com 10 medidas possíveis para resolver esse problema. Ou pelo menos para melhorar a situação. Assim você vai deixar de pensar nesse obstáculo e vai começar a solucioná-lo. E vai se sentir muito melhor. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase Eu sou maior do que os meus problemas. Eu sou maior do que os meus problemas. Agora eu quero que você imagine por um momento que todas as barreiras da sua vida pudessem ser superadas. Que cada obstáculo, cada problema que parece intransponível, se transformasse em apenas mais um passo na sua jornada rumo à grandeza. O que você faria se soubesse que não há mais limites para o que você pode alcançar? É exatamente essa liberdade, esse poder sem limites, que o treinamento mestres do universo vai desbloquear em você. Esse não é apenas mais um curso sobre lei da atração. É um convite para embarcar na mais transformadora viagem da sua vida. Onde você vai aprender não só a superar problemas, mas a se elevar acima deles. Tornando-se maior, mais forte e inabalável diante de qualquer desafio. A vida, como bem sabemos, é repleta de desafios. E como vimos hoje, o segredo não está em evitar esses desafios, mas em crescer a ponto de eles não mais nos definirem. O treinamento mestres do universo é o seu guia nessa jornada de crescimento. Você vai encontrar não apenas estratégias para lidar com os problemas, mas lições de vida que tornarão você um verdadeiro mestre do seu destino. Então eu te pergunto, você está pronto para ser maior do que os seus problemas? Se a resposta for sim, eu te convido a dar o primeiro passo nessa transformadora jornada. A porta está aberta, basta você decidir entrar. Se permita viver a vida que você sempre sonhou, livre de limitações e plena de realizações. Faça essa escolha hoje. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento mestres do universo. Você pode testar por sete dias, ele tem sete dias de garantia, então não tem motivos para não aproveitar. E aqui no canal eu também tenho trazido diversos vídeos gratuitos para desbloquear a sua vida. Eu trago conteúdos gratuitos todas as semanas. Já são centenas de vídeos grátis. Eu quero te ajudar. Tudo o que você precisa fazer é assistir. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista de vídeos grátis para você desbloquear a sua vida. Até!